Olha só o que aconteceu no entorno, em Valparaíso. Atraídas por uma seleção anunciada pela prefeitura da cidade, mais de duas mil pessoas entraram na fila porque brasileiro gosta de trabalhar. Ele só precisa de oportunidade. Mas, na verdade, as vagas eram para uma empresa privada. Havia muito menos do que os candidatos imaginavam. E a turma acabou perdendo um tempo enorme. Será que valeu a pena tentar? Vamos ver na reportagem. Tudo o que essas pessoas queriam era arrumar um emprego. A fila começou ainda de noite, quando alguns candidatos decidiram, literalmente, montar acampamento. Quando amanheceu, a quantidade de candidatos aumentou. Já durante a tarde, a decepção. Apenas 400 senhas foram distribuídas ao longo do dia. E somente essas 400 pessoas poderiam participar do processo seletivo. Houve tumulto e confusão. Muitos reclamaram da falta de transparência no processo seletivo. Só que chegando aqui, nós pegamos as informações com os participantes aqui, que esse processo seletivo iniciou ontem. E o que nos deixa mais tristes é a falta de transparência no chamamento desse processo seletivo. Porque falaram que ia ser dois processos seletivos, duas etapas seguidas, duas entregas de senha. E até agora só foi uma, que foi pela manhã, né? E eu faltei curso para estar aqui, porque eu estou precisando da vaga de trabalho, porque tem muita gente desempregada, eu estou mais dessa fila aqui. Isso é o quê? Pessoas que estão desempregadas precisando de emprego. Eu não estou aqui para perder tempo. Toda a confusão aconteceu em Valparaíso de Goiás, cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, localizada a menos de 40 quilômetros de Brasília. O secretário de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho explica que as vagas foram publicadas pela Prefeitura, mas foram oferecidas por uma empresa terceirizada por meio de uma parceria. Hoje foi um caso que me deixou bastante preocupado, porque nós, através da parceria nossa com a União Química, que nos procurou, que eles teriam essas vagas. Teriam 30 vagas, teriam 90 currículos que seriam avaliados e avistados com eles, que no futuro poderão ser chamados também, e mandaram selecionar 400 pessoas. Foram eles que fizeram a União Química. Nós do município aqui, nós somos as pessoas que emprestamos espaço, organizamos para poder fazer pesquisa, que foi feita a entrevista, foi feita com o pessoal da União Química. Então, agora a responsabilidade do chamamento é deles, e nós fizemos a nossa parte, que foi buscar a empregabilidade para as pessoas que moram na nossa cidade. Aqui em Valparaíso de Goiás, o que movimenta a economia não é a indústria, o agronegócio, nem mesmo os cargos públicos. Aqui, a maior parte dos empregos que movimenta a cidade vem da prestação de serviços e do comércio. Ainda assim, não há vagas suficientes para todos aqueles que desejam trabalhar, o que também é reflexo da economia do país. Pensando nisso, a prefeitura informou que procurou fazer o elo de ligação entre o desempregado e o emprego, mas acabou se surpreendendo com a alta demanda. Mais de 2.500 pessoas foram até a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho para concorrer a uma das 30 vagas imediatas de serviços gerais e auxiliar de produção. Não existe empregos desse dia citado para o município. Não foi uma busca de currículos para empregar nem município Valparaíso de Goiás. Pelo contrário, simplesmente foi o parceiro que nos procurou e todos os outros que queiram nos procurar e tiver vaga, nos procurem. Porque mesmo com a aglomeração, nós queremos saber que 30 daqui sairão com emprego. A gente só pede um pouquinho mais de transparência, como disse ali o desempregado, porque se você tem 30 vagas, você não precisa chamar 400 pessoas. As pessoas pagam transporte sem ter esse dinheiro, passam o tempo inteiro numa fila sabendo que, achando que vão ter a oportunidade, mas elas não terão, porque são 30 vagas, né? Então, cabe um cuidado maior com quem está em casa precisando.